Iznusawikum birabbil alamin Lança de maracujá Lança de maracujá Lança de maracujá Quem não bafora, quem não bafora Quem não bafora que não vai transar Lança de maracujá Lança de maracujá Quem não bafora, quem não bafora Quem não bafora que não vai transar Quem não bafora, quem não bafora, quem não bafora, quem não vai transar Elas querem dançar, depois querem transar Pra sentar na pica, tu vai baforar, baforar, baforar Lança de maracujá, lança de maracujá Não quero flash, elas querem dançar Bafora a Tinder pensando que é lança Não quero flash, elas querem dançar Bafora a Tinder pensando que é lança Não quero flash, elas querem dançar Elas vai ter que baforar um lança Não quero flash, elas querem dançar Elas vai ter que baforar, 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 baforar um lança Tá gostosinho, tá muito bom Tá gostosinho, tá muito bom Ela baforou um lança e fez meu piru de batom Tá gostosinho, tá muito bom Tá gostosinho, tá muito bom Ela baforou o lance, foi meu piro de batom Ela baforou o lance, foi meu piro de batom Ela vai baforar, depois vai sentar Vai baforar de maracujá Vai baforar, depois vai sentar Vai baforar de maracujá E aí, Pereira de Torapak Cê é louco em cachorreira Tá com a mão abençoada mesmo, hein, cachorro?